E eu tenho aqui a arte do meu bloquinho Merci, essa aqui é a arte Primavera, e eu imprimi em papel adesivo branco fosco. Nós temos esse adesivo no site para vender, e além da praticidade do papel adesivo, ele também é a prova d'água, o que deixa o bloquinho muito mais resistente. Eu vou começar cortando aqui, com régua e estilete, o forro. Aqui eu posicionei o meu gabarito em cima da arte, e eu vou cortar em volta. Não precisa se cortar em volta de tudo, tá? Aqui posicionei meu gabarito, eu vou tirar mais um pouquinho do limer, não tudo. Vou começar a encaixar o meu papelão, nós temos esse papelão já cortadinho no site. Termino de cortar aqui a lateral, o cantinho. Feito isso, deixa eu voltar aqui. Eu solto aqui meu gabarito delicadamente. Já viro, vou usar a minha espátula para auxiliar. Só empurrando, e terminando de tirar o liner do adesivo. E aqui eu já posso virar. Já vou fazer o acabamento com o forrinho. E a capinha tá pronta. Super prático. Eu tenho aqui o meu bloquinho vertical. Ele é com a cola aqui nessa lateral menor. E antes de colar na minha capa, eu vou fazer um reforço para esse bloquinho. Então, eu passo cola de silicone bastante aqui em cima. Espalho com o dedo. E aqui, ó, vou pegar a primeira folha. Eu dobro para trás. Colo. Passo colinha aqui atrás. Para prender essa folha, né? E aí E assim eu tenho um bloquinho bem reforçado. Eu vou acrescentar um detalhezinho aqui na minha capa. Eu vou colocar um ilhós. Vou pegar o braço errado. Cola quente. Eu venho e colo aqui na minha lambada. No meu ilhós, vou colocar esse charme primavera. Que tem tudo a ver com essa arte. E olha isso. Que bloco super fofo. E prático de montar. Gente, essa aqui é uma lembrança Super legal para vocês fazerem. Tanto para dar de presente Como lembrança de aniversário, de nascimento. Fica muito bacana.